Demorou, mas esqueci até que enfim, eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim, tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver, mas não liga, se não o coração te lima Tô zero saudade de você, tô zero vontade de te ver Mas não liga, se não o coração te lima, só te lima Tô zero saudade de você